Nós fomos atacados e vamos revidar Fala gente, mais um vídeo, nós fomos atacados sim, mas não vamos revidar não Porque isso já faz muito tempo, já faz muito tempo mesmo E já fazia um tempo que eu estava sem jogar Então gente, nós estamos em guerra da nossa aliança e esse tal de Gohan tentou me atacar Eu acabei dizendo que esse carinha tinha nos atacado, mas ele acabou atacando um dos membros da aliança Então foi mal gente, eu acabei errando aí Então está aqui nosso castelo, nosso castelo está um pouquinho ruim, mas porque eu estou com preguiça de ficar arrumando ele Mas vamos arrumar ele logo aqui, vamos ter que arrumar os castelos no vídeo Eu consegui comprar algumas coisas muito boas aqui Melhorei dos nossos comandantes Tanto dos postos avançados E também do nosso castelo principal E além dos comandantes dos soldados, eu estou gastando aqui um negócio de uma hora É só chover, está chovendo aqui em casa Não mano, não mano Bugar de celular Vamos aqui, nesse querido lugar, nessa fonte maravilhosa Comprar algumas coisas nós temos 5.854 moedas de ouro Eu não tenho muitas porque eu fiquei comprando umas coisas Exageradamente caras aqui para nós Mas elas foram muito úteis, sério Eu gastei pra caramba disso aqui também Dessas moedas, mas eu não sei o nome delas Então eu vou falar só moedinha, beleza? Escudo Abelimonde Mano, acho que não tem nada de interessante para comprar nesse momento Além de soldados Porque soldados são bons Vamos comprar alguns aqui Mil milhão de anos depois Tá bom mano Não vou mais gastar nada Vamos atacar aí Nossa, temos 4 mil soldados Temos que atacar alguém Mano Eu vou ter que usar esse cara aqui Esse comandante Porque eu mandei defesa para um amigo Então vamos usar isso aqui Vamos perder muitos soldados Mas vamos Tá bom gente, já vamos atacar ele aqui Nós temos 4 minutos para fazer esse ataque Esse vídeo eu estou gravando ele rápido Do próximo vídeo de Goodgame Eu vou mostrar aqui Se nós ganhamos ou não Mas eu quis gravar esse vídeo rápido de Goodgame Porque fazia realmente muito tempo E eu também Não consegui fazer um especial de Natal E fez um barulho aqui em cima da minha casa Isso é triste Porque eu vou ter que falar tudo de novo Mas gente Esse vídeo vai ficar por aqui Vocês viram Que um tal de Gurra aí Tentou Capturar o posto avançado De um dos membros da nossa aliança Mas Sem sucesso E eu mandei aquela mensagem de resposta Então gente Obrigado a todos que assistiram Sério Estou muito feliz Se você assistiu até aqui Então Valeu gente Até o próximo vídeo E Feliz Natal né Atrasado mas Feliz Natal Tchau 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 Tchau